Essas festas que aconteciam aqui, é boate, chácaras, como é que foi esse trabalho que vocês fizeram? A Força da Efton e Tuito, Luas, de visitar todas as aglomerações do município de Aparecida de Goiânia, bares, restaurantes, distribuidoras. As festas em si foram denúncias e todas elas eram em chácaras. Agora, a média chegava ali e encontrava quantas pessoas em média nessas chácaras? 60, 80 pessoas, tirando uma que tinha mais de 500, porque só autuadas registradas foram 350, mas muitas correram pela mata. Ou seja, em uma das festas, olha isso, gente, em uma das festas tinha cerca de 500 pessoas? Isso. Aí muitas foram autuadas por não usar máscara? Muitas foram autuadas por não usar máscara. Agora, eram festas que tinha divulgação? Qual o perfil dessas festas? Não, a divulgação hoje em dia é por rede social, né? O WhatsApp, Instagram, as divulgações estão bem restritas. E aí são sempre por denúncias. A gente recebe uma denúncia, o secretário repassa essa denúncia, o doutor Davi, e a equipe vai até o local. Agora, tinham menores também? Então, além dessas multas por não utilizar máscara, o que aconteceu com essas pessoas, os organizadores? Os organizadores das festas, elas também são multadas. A multa para a pessoa é de 110 reais, só que por organizador, por pessoa é de 600. Então, essa brincadeira de fazer festa por organizador, ela sai cara. Olha aí, gente, várias festas, pelo menos cinco festas, então, fechadas em Aparecida de Goiânia. Uma delas tinha cerca de 500 pessoas. A gente vê uma situação dessa. São essas pessoas que provocam, muitas vezes, e eu repito, fechamento de comércio, restrição, você que não está podendo trabalhar, a culpa é dessa gente aí, ó. Delázaro, eu tenho uma outra informação que eu queria que você falasse com a gente. Em Aparecida de Goiânia, tem muitas pessoas denunciando essa carreta aí, ó. Coloca a imagem dela aí. Pode abrir o áudio dela, Antônio, por gentileza. Olha aí, abre o áudio. Essa imagem foi feita no Cruzeiro do Sul, essa carreta gigante, lotada, lotada, lotada de pessoas. Essas carretas têm ou não têm permissão para circular em Aparecida? O Ásia, ela tem permissão, mas como a própria portaria diz, com uma capacidade de 30%, não lotada desse jeito. Então, desse jeito aí está errado, né? Está errado. O Ásia, o nosso secretário, o doutor Davi, também, teve uma reunião com o Ministério Público, porque o intuito não é multar e se inconscientizar, só que está complicado conscientizar algumas pessoas. O que nós vamos fazer a partir de hoje? Judicializar, vamos mandar todas as pessoas que forem multadas, também responder em processo civil no Ministério Público. Acho que é isso que eu tenho que fazer, né? Porque, na verdade, acho que orientação, todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe o que pode, o que não pode. Hoje, televisão, rádio, jornal, site, portais, está todo mundo falando isso, né? E saber, todo mundo sabe. Agora, é uma questão, realmente, de levar para a Polícia Civil, o Ministério Público, porque não dá mais, né, gente? Não dá mais para a gente conviver com isso, porque, eu lembro para você, quanto mais aglomeração, quanto mais festa, mais nós vamos demorar para sair dessa pandemia. Por isso, eu quero parabenizar o trabalho, né? É impossível fiscalizar todos os eventos, é impossível fiscalizar todas as festas, mas a gente continua esperando que o trabalho seja feito. Então, eu quero agradecer o Delázaro Gomes, que é subcoordenador da Força-Tarefa de Fiscalização em Aparecida. Delázaro, boa tarde, muito obrigado aqui pela participação. Muito obrigado também, a prefeitura de Aparecida agradece.